Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biobovits Onde trazemos análise e palpite de futebol para vocês todos os dias Vídeo de hoje, desse domingão, temos muitos jogos, assim como sábado Onde tivemos muita, acertamos bastantes bets aí, bastantes palpites Então eu vou estar deixando para vocês também aqui um novo convite De estar acompanhando o vídeo do começo ao fim Para estar pegando as melhores bets aí que eu vou deixar durante esse vídeo E também no final do vídeo, além do nosso bilhete pronto E também do nosso bilhete, beleza? Temos aí basicamente campeonato inglês, campeonato francês, campeonato holandês, escocês E também campeonato turco, beleza? Então sem mais delongas, bora para os jogos Primeiro jogo que nós temos aqui é Twente, feita no Heracles Quem já conhece mais tempo no canal aí sabe O time do Twente jogando em casa é um time muito forte Porém achei essas odds um pouco exageradas, tá? Então minha principal opção hoje nesse jogo aqui É o handicap asiático mais 2,5 pro time do Heracles Tá pagando 1,50, eu gosto bastante Acredito que o Twente não vença por 3 gols de diferença, beleza? Mas quem quiser pegar a vitória também é a 1,20 do Twente É um bom cenário Sugestão de placarizado, 2 a 0 Lyon e Auxerre O Lyon é um time muito over, decepcionou a gente aí no meio de semana Mas no campeonato francês vem num bom momento, tá? Tá na parte de cima da tabela Vai enfrentar o Auxerre, que vira do meio pra baixo Na minha opinião, nesse campeonato Palpite pra mim, 2 gols asiáticos Se a gente tiver 2, a nossa batida devolvida 3 ou mais, a gente tem green Sugestão de placarizado, 2 a 1 Chelsea e o Newcastle Grande jogo aqui pela Premier League Veja que um cenário bom pra Goons nessa partida O Chelsea Sempre que tem jogo do Chelsea O Chelsea tem cumprido a linha do 1,5 gols É um time que tem dois times, basicamente Até três, né? De bons nomes E tá se ajeitando aí Na temporada Promete fazer uma temporada muito boa Principalmente ele ficar Na zona de liga dos campeões E pra isso vai ter que vencer O Newcastle dentro de casa Que é um bom time Porém, tem tido dificuldades Nas últimas rodadas Sugestão de placarizado 2 a 1 Meu palpite, 1,5 gols pra essa partida Crystal Palace e Tottenham Aqui, eu gosto até do time do Crystal Palace Os chutes do Eze É muito bom Do Niquetear Se tiver linha de dois chutes É muito bom Mas é muito difícil Encontro o Tottenham Aqui nesse jogo Apesar do Tottenham ser um time Que não dá pra confiar muito No conforto histórico Nos últimos cinco jogos Cinco vitórias Para o Tottenham Então o Crystal Palace É um grande freguês aí Do time visitante Então pra mim Empate anula Pro Tottenham Nessa partida E o mercado de gols O 2,5 gols pra mim também É uma boa opção Sugestão de placarizado 2 a 1 Para o Tottenham West Ham E o United Esse jogo aqui Eu vejo valor pro lado do United Pegar o dupla chance United Porque O West Ham Joga em casa Mas tá sem ser o principal jogador Na temporada que é o Kutus Vai jogar Deve jogar o Boe E o Somerville Paquetá E na frente o Antônio O time perde muito Ofensivamente E mesmo não acreditando Muito nesse United Acredito que o United Não perca esse jogo Sugestão de placarizado 1 a 0 Observação também Que pode ser um jogo Pra mercado Under Bochum Enfrentando o Bayern De Munique Aqui sem enrolação Bochum Um dos piores Timos da Alemanha Vai enfrentar o Bayern De Munique Que vem de um 4 a 1 Sofrido na Liga dos Campeões E vai descontar Tudo nesse Bochum Palpite Vitória do Bayern Sugestão de placarizado 3 a 1 Motherwell Enfrentando o Celtic Pelo Campeonato Escocês O Celtic Vem de um bom resultado Na Liga dos Campeões Conseguiu segurar o empate Contra a Atalanta Vai enfrentar o Motherwell Que é um time Mais pra baixo Da tabela Do que tudo O Celtic É bem melhor Aqui a superioridade técnica Aqui é muito maior Então pra mim Deve vencer Até com tranquilidade Sugestão de placarizado 3 a 0 Rangers e St. Mirren O Rangers É um time que Decepcionou a gente Na última rodada Conseguiu perder Por fraco Que o Manor Mas agora joga em casa Onde o time Desempenha muito bem Para enfrentar o St. Mirren Que não venceu Nas últimas 5 partidas Jogando fora de casa E no confronto histórico O Rangers Leva ampla vantagem Com 5 vitórias seguidas Sugestão de placarizado 2 a 0 Ajax e William 2 O Ajax vem melhorando Bastante seu rendimento Nos últimos jogos Só vitória E vai enfrentar o William 2 Que é um time Basicamente de segunda divisão Da Holanda Mas vem fazendo o campeonato Até ok Por enquanto Então Minha principal opção Vai ser o 1,5 gols Tá pagando bem 1,17 1,18 Tá o mesmo preço Tá pagando a mesma coisa Do que a vitória Que tá pagando 1,25 Então eu prefiro ir no 1,5 gols Sugestão de placarizado 2 a 1 Fenebate E Bodrumsport Time estreante Na primeira divisão Turca Aqui o Fenebate Deve vencer também Com tranquilidade Sugestão de placarizado 3 a 0 Arsenal enfrentando o Liverpool O grande jogo do dia O Arsenal Tá Não se sabe se o Saka Vai pro jogo Tá em dúvida O time sem ele Perde bastante Na Liga dos Campeões Fez um jogo muito ruim Contra o Shakhtar Apesar de ter dominado O time Shakhtar É horroroso E vai enfrentar O Liverpool Que vem Num grande momento Tá Então pra mim aqui Não vou me envolver Em resultados Se eu me envolveria Era pro lado do Liverpool Dupla chance pro Liverpool Poderia ser interessante Mas vou buscar aqui 1 e meio gols Por causa do ataque O Arsenal tá bem fraco E também O ambas marcam Pra quem quiser ser mais arriscado Sugestão de placarizado 1 a 1 Inter e Juventus Clássico italiano A Inter Vem num momento bom A Juventus Nem se fala No campeonato italiano Briga ali Pela segunda posição Do campeonato O Napoli já venceu Então sabe As duas equis Precisa da vitória Mas aqui é jogo Pra mercado under Galera Menos de 2 gols e meio Nos últimos 6 clássicos A gente teve Essa linha batida Com certa tranquilidade Então sugestão De placarizado 1 a 1 Benfica e Rioave O Benfica Perdeu feio Jogando em casa Aqui pro final Da Liga dos Campeões Tem que dar uma resposta Sua torcida E vai enfrentar um fraco E vai enfrentar um fraco Rioave Se inscreve no canal Se inscreve no canal Marcele Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E também o nosso vídeo Tamo junto Forte abraço E até a próxima Tchau Tchau